Olá meus amigos, cá estou eu novamente para vos apresentar uma nova receita Hoje vamos fazer massa quebrada Vamos fazer uma massa em que ao fim de amassar já a podemos estender Há outras massas quebradas que não dá para estender como queiram falar Vamos amassar a massa, vamos esticar com o olho e vamos forrar logo a forma Não é preciso dar descanso nem muito menos meter ao frio Como vocês sabem eu sou o Nuno e o meu canal é o Como Faço Vamos lá fazer a receita Para a nossa massa vou precisar de 300 gramas de farinha 150 gramas de açúcar em pó ou açúcar pasteleiro como queiram chamar 150 gramas de margarina e um ovo É só isto e nada mais, é muito simples Vamos então colocar tudo cá para dentro A farinha A manteiga Ou a margarina como queiram E o açúcar Agora vamos amassar com a mão Vamos fazer uma liga a esta massa Como vocês estão a ver já tenho aqui a minha massa Está quase amassada Não fica nem muito pegajosa nem muito dura Agora vou mostrar para a bancada E agora é só amassar com as mãos Dar um bocadinho de liga à nossa massa Está a ver uma massa espetacular Fica ótima cozida Seja com o que for ao forno Muito fácil de desenformar E como vocês estão a ver vai ser uma massa muito fácil de atender Para a nossa forma Não necessita do frio Como a maioria das massas que se vê por aí Esta é muito fácil Eu já cobrilhei aqui um bocadinho a minha banca com farinha Vamos só cobrilhar assim um bocadinho por cima E agora com o nosso rolo Vamos esticar a nossa massa Fazer um formato redondo É óbvio Que isto agora vai dar uma forma Eu tenho aqui esta forma Vai sobrar Também tenho umas forminhas pequenininhas Que vamos já forrar Esta forma vou forrar Vou esticar a uma grossura Como se fosse da bolacha húngara E nós podemos fazer assim novamente Basta assim Pegar no rolo Que ela é muito fácil de trabalhar Olhem para isto Não é uma massa Eu gosto da massa Mas tem que se meter ao frio Porque Senão ela não dá para tender Esta dá para tender Sem problema algum Pronto Já tenho a minha massa estendida Agora O que é que eu faço Pego na forma E é só colocar Já partiu aqui um bocadinho Mas não faz mal Tentamos pôr assim um bocadinho para dentro Que é para A massa não partir aqui Como partiu ali Vamos ver se agora aqui um jeito E com a mão calcamos Tiramos o excesso E agora Com os dedos Damos assim O jeitinho à forma Que é para ficar a massa Toda por igual E temos aqui E a nossa Forma folgada Agora Segurou isto Muito fácil O que é que podemos fazer Ou congelarmos Que dá perfeitamente para o congelador Ou Continuamos a tender A massa Como vocês estão a ver Muito fácil Mas mesmo muito fácil De trabalhar esta massa Acreditem Que esta massa É muito Muito boa De trabalhar Ora Já está Uma gostura desejada Vou aqui Só buscar Umas fluminhas Cadê aqui Estas fluminhas Também Que é tartlete Dá para fazer Várias coisas Vamos folgar Então O que é que eu posso fazer Para folgar Faz duas ou três De uma vez só Pego outra vez Assim na massa No rolo E coloco assim Três forminhas Talvez não dei Às três Mas Dá duas E O que é que vai dentro Damos um jeito A massa Para ir para dentro E depois Calcamos Com os dedos Novamente Damos um jeitinho Para que a massa Fique Certinha Igual por todas Uma massinha Uma tarte E outra tarte E vamos dando continuidade Ao resto das formas Ora Eu já dividi as minhas forminhas todas Deu uma grande Salvo erro de meter A volta de 24 cm Deu esta forma grande E deu mais sete pequeninhas Eu até posso fazer agora Qualquer tipo de tarte E fazer uma grande E pôr também na mesa Umas pequeninhas A mostrar duas versões Numa só receita Espero que esta receita Seja útil para vocês É uma receita muito fácil De ser elaborada Por isso Não se esqueçam De me dar um like Subscrevam-me ao canal Partilhem Estes meus vídeos Para que o meu canal Seja mais conhecido E mais divulgado Pessoal Um abraço Fiquem com Deus Até à próxima